Livro Trilhando o Caminho Interior, capítulo 2 Violência auto-infligida e aborto provocado Outra questão intimamente relacionada à violência auto-infligida é o aborto provocado. Nem todos os casos de violência auto-infligida são causados pela ocorrência de aborto provocado. Mas são muito frequentes os casos de vários tipos de mau comportamento que se solucionam rapidamente quando os pais se arrependem sinceramente e resolvem orar pela alma dos filhos abortados. Como dissemos no capítulo anterior, o problema da auto-lesão não-suicida é reflexo da mente cortante como na valha dos pais. Isso é certo, mas além disso, também pode refletir a situação do feto abortado, pois alguns são cortados e retalhados, sendo arrancados em partes do ventre materno, diz o mestre Seixo Tanikuchi. A maior injustiça que os pais cometem em relação aos filhos é a prática do aborto provocado. É uma injustiça extremada a morte de uma criança pelos próprios pais comparada com o excesso de mimo dedicado aos irmãos viventes. As crianças, especialmente as crianças, abortadas sob pretexto fútil como motivos econômicos, são vítimas de grande desgosto e sofrimento. Por outro lado, os filhos que receberam mimo excessivo sofrem também com a expectativa exagerada dos pais quanto ao seu comportamento ou desempenho. Seixo Tanikuchi, edição 2016, página 23, Camino Kusumoto pela Paz dos Anjins. Seixo Tanikuchi, edição 2016, página 23, Camino Kusumoto pela Paz dos Anjins. Seixo Tanikuchi do Brasil, 2019. No caso de haver influência de criança abortada, esses filhos que estão manifestando comportamento neurótico e autolesivo estão se vingando no lugar de seus irmãos que não chegaram a nascer. Algumas pessoas atribuem o aumento dos casos de autolesão a uma espécie de moda entre os adolescentes, mas não podemos atribuir algo tão bizarro e ao mesmo tempo tão sofrido e chocante a uma moda ou forma de ostentação. O instinto de imitação dos adolescentes pode servir como desencadeante do comportamento ao ver o procedimento de um colega ou ao ver algo semelhante, por exemplo, em uma rede social, mas as motivações são muito mais sérias e profundas. Não existem maus filhos, como também não existem filhos neuróticos, sofredores ou com tendências à autodestruição, porque todos são filhos de Deus. O filho que se apresenta como filho problemático está pedindo socorro e o que mais deseja é se sentir amado pelos pais e dedicar a eles também seu amor, dando-lhes apenas alegrias. A luz interior dos filhos começará a brilhar intensamente no momento em que os pais despertarem e começarem a manifestar o verdadeiro amor. A criança abortada protesta por meio dos irmãos que tiveram oportunidade de nascer. O irmão que foi cortado e teve seu corpo feito em pedaços ou aquele cujo corpo nem chegou a ser formado, sendo descartado ainda na fase embrionária, clama por meio do irmão que se corta para que os pais entendam como é doloroso ser picotado e jogado fora. Mais uma vez, esclarecemos que nem sempre a ocorrência de auto-lesão está associada com os pais terem provocado o aborto. Mas, no caso de haverem cometido esse grave erro, os pais devem se arrepender sinceramente e pedir perdão ao feto ou embrião abortado e dedicar-lhe oração. O sofrimento da criança abortada, bem como o do jovem que pratica auto-lesão, é produto da ideia de pecado existente na mente dos pais. Mas, o carma não tem existência verdadeira e o homem da imagem verdadeira jamais comete pecados. O arrependimento é o mesmo que conversão, não com o sentido de converter-se a determinada religião, mas converter-se à vontade de Deus. Deus é amor e os pais, que se arrependem sinceramente de haver praticado o aborto, devem dedicar amor profundo à alma da criança abortada e oferecer-lhe orações. Lembre-se, são incrivelmente frequentes as casas em que se solucionam rapidamente quando, após tentar todos os meios de solução, os pais resolvem orar pela alma dos filhos abortados. Não existem maus filhos, como também não existem filhos neuróticos, sofredores ou com tendências à autodestruição, porque todos são filhos de Deus. O arrependimento é o mesmo que conversão, não com o sentido de converter-se a determinada religião. Mas converter-se a vontade de Deus. Muito obrigado.